Aqui o Trentemel Eu não sou fazendeiro e nem sou doutorzinho Aqui é diferente, aqui é bem docinho Quando eu nasci mamãe, passou o açúcar em mim Aqui não é normal, não é diferente, seu doidinho Aqui é na pressão, respeita a minha pegada Que a minha pisadinha é diferente, é swingada Respeita aqui o vaqueiro, aqui é bem docinho Aqui não é normal, não é diferente, seu doidinho Aqui o Trentemel, eu nasci bem docinho Aqui o coque é seco e as mina tem em mim É bem doce, mamãe, é diferente, seu doidinho Aqui o Trentemel, eu nasci bem docinho Aqui o coque é seco e as mina tem em mim É bem doce, mamãe, é diferente, seu doidinho É diferente, seu doidinho Isso é porra, o café já me passa e aqui é bem docinho Alô meu patrão, o granjelo, o objetivo é firme, deixou Alô Gabriel, o parê não dá curtição Eu não sou fazendeiro e nem sou doutorzinho Aqui é diferente, aqui é bem docinho Quando eu nasci mamãe, passou o açúcar em mim Aqui não é normal, não é diferente, seu doidinho Aqui é na pressão, respeita a minha pegada E a minha pisadinha é diferente, é surrigada Respeita aqui o vaqueiro, aqui é bem docinho Aqui não é normal, não é diferente, seu doidinho Aqui o Trentemel, eu nasci bem docinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Aqui o coque é seco e as mina tem em mim É bem doce, mamãe, é diferente, seu doidinho Aqui o Trentemel, eu nasci bem docinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Aqui o coque é seco e as mina tem em mim É bem doce, mamãe, é diferente, seu doidinho Seu porra, o café já me passa e não me dá perplosões Eu vou, eu vou pra festa de vaquejada Vou atrás, meu amor, eu sou, eu sou Eu sou, sou um vaqueiro de luxo pra fazer amor Eu vou, eu vou pra festa de vaquejada Vou atrás, meu amor, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou um vaqueiro de luxo pra fazer amor Eu vou, eu vou pra festa de vaquejada Vou atrás, meu amor, eu sou, eu sou, sou Um vaqueiro de luxo pra fazer amor Pego o cavalo e vou levar o caminhão E junto ao meu paredão e a madeira vai deitar Chegou na festa, encontrou a moçada Hoje eu vou beber cachaça até o dia clarear Eu vou, eu vou pra festa de vaquejada Vou atrás, meu amor, eu sou, eu sou, sou um vaqueiro de luxo pra fazer amor Eu vou, eu vou pra festa de vaquejada Eu vou atrás, meu amor, eu sou, eu sou, sou um vaqueiro de luxo pra fazer amor Fala, meu patrão, Jamilson Paredão Vai divulgando que se é a música nova do Capricho Fala, meu patrão, Técio, do Buri, do Burris, Alô, Caide e Brós Meu parceiro, Gelson Luciano, tamo junto Essa menina é filha do fazendeiro Eu vou gastar muito dinheiro por causa dessa mulher Chegou na festa, muito doido, apaixonado Hoje eu vou amanhã ser virado nos braços dessa mulher Eu vou, eu vou pra festa de vaquejada Vou atrás, meu amor, eu sou, eu sou, sou um vaqueiro de luxo pra fazer amor Eu vou, eu vou pra festa de vaquejada Vou atrás, meu amor, eu sou, eu sou, sou um vaqueiro de luxo pra fazer amor Esse vaqueiro aqui é de luxo, é testado e aprovado Isso é porra, o caprichelão de atribulações e aqui é bem docinho Oh, oh, amor, Rosal Quando eu sou um vaqueiro de luxo pra fazer amor Isso é porra, o caprichelão de atribulações e aqui é bem docinho Cancei de ser seu colibre, de ser escravo da paixão Se hoje eu tô correndo gado, é porque saí da solidão Cancei de ser seu colibre, de ser escravo da paixão Se hoje eu tô correndo gado, é porque saí da solidão Com esse vaqueiro não há falsa amor, não há falsa amor, não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou E com esse vaqueiro não há falsa amor, não há falsa amor, não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Com esse vaqueiro não há falsa amor, não há falsa amor, não há falsa amor Se não deu certo o amor, vou me casar com a maquiada Sincer amigo do cavalo, pra ser amante da boiada Se não deu certo o amor, vou me casar com a maquiada Sincer amigo do cavalo, pra ser amante da boiada Com esse vaqueiro não há falsa amor, não há falsa amor, não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou E com esse vaqueiro não há falsa amor, não há falsa amor, não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Alô minha galera de S.U. Pernambuco, alô meu Botocó Alô Ricuri, alô minha turma boa de granito Alô galera de trindade, prepara que nós estamos chegando aqui com força Alô Ricuri, alôin Alôô, e swingão, swingão, swingão Isso é forró, capricha, ao vivo e não pela pra produções Bora meu patrão, tô sozinho, paredão da manga Essa banda envolvente é a nova sensação Estourada na balada e também no paredão Abre o porta-malaí e solta o pancadão Chame as gatas pra dançar e não pode parar não Olha que eu vou tocar piseiro, pisadinha e vaneirão Chamando a bota vaqueiro aqui nesse forrozão A farra tá boa e não tem hora pra parar Forró aqui só para quando o dia clarear Eu vou tocar piseiro, pisadinha e vaneirão Chamando a bota vaqueiro aqui nesse forrozão A farra tá boa e não tem hora pra parar Isso é forró, capricha até o dia clarear Alô comando da farra de rancharia, tamo junto, tamo junto Isso é forró, capricha ao vivo Vai mexendo mercadoria Essa banda envolvente é a nova sensação Estourada na balada e também no paredão Abre o porta-malaí e solta o pancadão Chame as gatas pra dançar e não pode parar não Olha que eu vou tocar piseiro, pisadinha e vaneirão Chamando a bota vaqueiro aqui nesse forrozão A farra tá boa e não tem hora pra parar Forró aqui só para quando o dia clarear Eu vou tocar piseiro, pisadinha e vaneirão Chamando a bota vaqueiro aqui nesse forrozão A farra tá boa e não tem hora pra parar Isso é forró, capricha até o dia clarear Olha a pancada Pancada, pancada Bora minha galera, boa dia, churro Olha a pancada Olha o swing, olha a batida É bem docinho Isso é forró, capricha ao vivo Eu sou o cara que gosta mesmo É de uma boa vaquejada Gosto de mulher bonita De tomar uma gelada Gosto de dançar forró Quando eu tô na vaquejada O cavalo só pula de frente O touro só pula rodando Vaqueiro que deita na cela A pinga que desce queimando Mas a mulher só é gostosa Quando faz amor é gritando Eu digo ai, 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 ai Desse jeito não aguento mais Eu digo ai, 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 ai Forró que a bicha é bom demais Eu digo ai, 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 ai Desse jeito não aguento mais Desse jeito não aguento mais Eu digo ai, 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 ai Ô mulher, forró demais Isso é forró, capricha ao vivo Alô minha galera de Jardim, Ceará Bora meu parceiro Doni Silva Olha a pegada dessa banda É diferente Eu sou o cara que gosta mesmo É de uma boa vaquejada Gosto de mulher bonita De tomar uma gelada Gosto de dançar forró Quando eu tô na vaquejada Cavalo só pula de frente O touro só pula rodando Vaqueiro que deita na cela A pinga que desce queimando Mas a mulher só é gostosa Quando faz amor é bola Eu digo ai, 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 ai Desse jeito não aguento mais Eu digo ai, 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 ai Na vaquejada é bom demais Eu digo ai, 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 ai Desse jeito não aguento mais Eu digo ai, 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 ai Forró, capricha é bom demais Liga, liga pra nós 96, 30, 24, 56, menino Ôi, meus barqueiros É forró, capricha ouvido Bora, pegada nessa banda É diferente Bora meu parceiro Calça apertada, bota longa, a camisa é da randa Meu chapéu americano, meu cavalo manga larga Caminhonete é baixada, o som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros, que gosta de vaquejada Cavalgada e forró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar, vou gritar, tchau, obrigado É que nós é vaqueiro, o jeito é diferente O beijo é mais gostoso, a pegada é envolvente É que nós é vaqueiro, o jeito é diferente Tem a mulher que não dança, ela é doida ou é doente Calça apertada, bota longa, a camisa é da randa Meu chapéu americano, meu cavalo manga larga Caminhonete é baixada, o som ligado no doze Olha eu aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros, que gosta de vaquejada Cavalgada e forró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar, vou gritar, tchau, obrigado É que nós é vaqueiro, o jeito é diferente O beijo é mais gostoso, a pegada é envolvente É que nós é vaqueiro, o jeito é diferente E a mulher que não gosta, ela é doida ou é doente Alô minha galera boa de Jardim, Ceará Alô barbalha, bora meu creco Isso é capricho E sabe aonde eu vou estar? Eu vou dar uma, só atumando uma Penso em você, aí eu pego e viro duas Eu vou dar uma, também na vaquejada Ganho em primeiro lugar com meu cavalo manga larga Olha o swing de raquilo, meu doido Isso aqui é sucesso, forró capricho E você pensa que é fácil me esquecer Não é não, nunca foi, nem vai ser E terminou comigo por uma briga à toa Eu virei o carro, uma coisa louca Mas estou aqui pra me recuperar E sabe aonde eu vou estar? Eu vou dar uma, só atumando uma Penso em você, aí eu pego e viro duas Eu vou dar um bar, também na vaquejada Ganho em primeiro lugar com meu cavalo manga larga Eu vou dar um bar, só atumando uma Penso em você, aí eu pego e viro duas Eu vou dar um bar, também na vaquejada Ganho em primeiro lugar com meu cavalo manga larga E você pensa que é fácil me esquecer Não é não, nunca foi, nem vai ser E terminou comigo por uma briga à toa Eu virei o carro, uma coisa louca Mas estou aqui pra me recuperar E sabe aonde eu vou estar? Eu vou dar um bar, só atumando uma Penso em você, aí eu pego e viro duas Eu vou dar um bar, também na vaquejada Ganho em primeiro lugar com meu cavalo manga larga Eu vou dar um bar, só atumando uma Penso em você, aí eu pego e viro duas Eu vou dar um bar, também na vaquejada Ganho em primeiro lugar com meu cavalo manga larga Alô meu parceiro Doni Silva, tamo junto, vamos lá Meu parceiro CJ Som, vai divulgando que isso é forró capricho menino Alô meu parceiro Rivasel, equipe forró capricho Alô, batida chique, tamo junto O Rô, o Rô, o Rô, o Rô, o Rô, o Rô, o Rô O Rô, o Rô, o Rô, o Rô, o Rô, o Rô O Rô, o Raquero Neuro, doido São porró capricho menino parceiro O nome de Ape Produções E essa aqui é a sucesso composição No parceiro Lula em frente, estamos junto, vamos lá Chama a galera e doida essa turma bacana Que o final de semana chegou Diz a mulher que lá não vai ser quase nada É uma mini vaquejada pra vaqueiro amador Entre os vaqueiros tá tudo esquemado Tem mulher pra todo lado e o paredão já chegou E já é do copo e parece que tá furado E o boi na festa deitar as quatro batemos do Chegou o fim de semana, é bem É o que a galera gosta, é o que o vaqueiro quer Chegou o fim de semana, é bem Me tá no sangue do vaqueiro, vaquejada e mulher Chegou o fim de semana, é bem É o que a galera gosta, é o que o vaqueiro quer Chegou o fim de semana, é bem Me tá no sangue do vaqueiro, vaquejada e mulher Olha meu patrão, fantasma, paredão de ouro e curi Tamo junto! Meu parceiro é Riel e Produções Vai divulgando que se aporroca, prins meninos! Chama a galera e toda essa turma bacana Que o final de semana chegou Diz a mulher que lá não vai ser quase nada É uma mini vaquejada pra vaqueiro amador Entre os vaqueiros tá tudo esquemado Tem mulher pra todo lado e o paredão já chegou E já é do copo e parece que tá furado E o banho na pesta deitado, as claras batam os dois Chegou o fim de semana, é bem É o que a galera gosta, é o que o vaqueiro quer Chegou o fim de semana, é bem Me tá no sangue do vaqueiro, vaquejada e mulher Chegou o fim de semana, é bem-me É o que a galera gosta, é o que o raqueiro quer Chegou o fim de semana, é bem-me Tá no sangue do raqueiro, vaquejada e mulher Chegou o fim de semana, é bem-me É vaquejada e mulher Isso é porroga, peixe, é pra tocar nos paredões Por toda a região a festa já tá divulgada Nesse fim de semana tem mega vaquejada A galera de apoio já tá toda organizada A barra vai ser boa, convidei a mulherada Por toda a região a festa tá bem divulgada Nesse fim de semana tem mega vaquejada A galera de apoio já tá toda organizada A barra vai ser boa, convidei a mulherada Dinheiro é pra gastar, eu tenho essa visão Não vi ninguém levar, dinheiro no caixão Bate mais de uma senha, eu sou o ostentador Onde o raqueiro chega, todo mundo dá valor O uísque derramado e a cerveja é pra lavar Eu boto é pra gerar, eu boto é pra gerar Da São Paulo e os carvalhos, carnes por 10 e amanhã Dessa vida eu sou fã, dessa vida eu sou fã Dessa vida eu sou fã, meu parceiro Carvera Son Meu parceiro Tomson, paredão da manga Vai divulgando que isso é a música nova do Capricho Por toda a região a festa tá bem divulgada Nesse fim de semana tem mega vaquejada A galera de apoio já tá toda organizada A barra vai ser boa, convidei a mulherada Por toda a região a festa tá bem divulgada Nesse fim de semana tem mega vaquejada A galera de apoio já tá toda organizada A barra vai ser boa, convidei a mulherada Dinheiro é pra gastar, eu tenho essa visão Não vi ninguém levar, dinheiro no caixão Bate mais de uma senha, eu sou o ostentador Onde o raqueiro chega, todo mundo dá valor O uísque derramando e a cerveja é pra lá mar Eu boto é pra gerar, eu boto é pra gerar Ação para os cavalos que a disputa é amanhã Dessa vida eu sou fã, dessa vida eu sou fã O uísque derramando e a cerveja é pra lá mar Eu boto é pra gerar, eu boto é pra gerar Ação para os cavalos que a disputa é amanhã Dessa vida eu sou fã, dessa vida eu sou fã Fala meu parceiro Rubi, alô Marcelo Gabriel A galera do Barro Brancamos junto Galera da equipe Farra do Capricho Diferente não está Vai divulgar o que o CC é de novo do Capricho Olha a pegada, olha o swing Olha a batida, cê é forró Capricho ao vivo Alô meu amigo, alemão pra maçãs da liberativa de Oricuri Vai mexer no mercadoria Agora eu esqueci a letra, vou cantar só, mana, mina, mana, mana, mana Eu esqueci a letra, vou cantar só, mana, mina, mana, 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 mana O Capricho foi tocar numa festa da piscina Tava todo mundo beba, a galera toda no clima Cheio de gostosa, a banda se empolgava E eu bebi demais e a letra tava enrolada Eu não sabia, a letra só cantava Manamina, 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 manamina E eu bebi demais, eu só cantava Manamina, 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 manamina Manamina, 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 manamina Puxa o fórum, genio, gol Cê forró, capricha, ao vivo, não tem até produções Vai mexendo minha galera do Podocó Ohô, paixão Agora eu esqueci a letra, eu vou cantar só Manamina, 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 manamina Manamina, manamina, manamina E eu bebi demais, eu vou cantar só Manamina, 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 manamina Manamina, 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 manamina Porra, capricho, foi tocar numa festa da piscina Tava todo mundo, beba, a galera toda no clima Cheio de gostosa, a banda se empolgava E eu bebi demais, e a letra tava enrolada Eu não sabia, a letra só cantava Manamina, 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 manamina E eu bebi demais, eu só cantava Manamina, 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 manamina Alô meu fio aí, tamo chegando, tamo chegando Cê forró, capricha, ao vivo Ôそれê é um mercado Ô Rô, forrózão Eu tô de boa, eu tô coisado Eu não tô nem aí, hoje eu tô danado Olha que o bad boy chegou, já chegou, já chegou O bad boy chegou, já chegou, já chegou Eu tô de boa, eu tô coisado Eu não tô nem aí, hoje eu tô danado Olha que o bad boy chegou, já chegou, já chegou O bad boy chegou, já chegou, já chegou Eu minto mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, cheiro mesmo, falo mesmo, devo mesmo, pego mesmo Eu digo que sorri que a menina quer, eu tô mentindo pra pegar mulher Eu minto mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, cheiro mesmo, falo mesmo, devo mesmo, pego mesmo Eu minto que sorri que a novinha quer, eu tô mentindo pra pegar mulher Eu tô de boa, eu tô coisado Eu não tô nem aí, hoje eu tô danado Olha que o bad boy chegou, já chegou, já chegou O bad boy chegou, já chegou, já chegou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô liso e quebrado, de carro emprestado Olha que o bad boy chegou, já chegou, já chegou O bad boy chegou, já chegou, já chegou Eu minto mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, cheiro mesmo Falo mesmo, devo mesmo, pego mesmo Eu minto que sorri que as meninas querem Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu minto mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, cheiro mesmo Falo mesmo, devo mesmo, pego mesmo Eu minto que sou rico e as novinha querem Eu tô mentindo pra pegar mulher Olha a pegada, olha o swing, é bem docinho Isso é forró, capricha ao vivo Bora meu parceiro, Júnior Play A gente se conheceu na vaquejada Eu derrubando o boi, você na arquibancada Senando e aplaudindo pra chamar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração Eu desfilando e meu cavalo a lação Você gritando vai vaqueiro campeão Bati a senha, coloquei o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só se amando Bora meus barqueiros, liga, liga pra nós 96, 30, 24, 56 Telefone do sucesso Fala com a P Produções A gente se conheceu Na vaquejada Eu derrubando o boi, você na arquibancada Senando e aplaudindo pra chamar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração Eu desfilando e meu cavalo alazão Você gritando vai vaqueiro campeão Bateu a senha, coloquei o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só se amando Alô meu parceiro, Gelson Luciano Olha o forró, capricho É bem doce Oi, porrazão Olha a pesadinha do capricho Aí menino Alô meu amigo alemão, galera só Jô de Curi, vai divulgando aí, bichão Meu parceiro João Neto, como sonhos Tamo junto É nóis Essa menina ficou muito conhecida Aqui no bairro ela é a sensação A macharada já tá toda ligada E essa mina ela é o furacão Na fuleira eles colocaram um apelido Não sei por que fizeram isso com ela Vou te contar o movimento é bem assim Balança de farmácia é o apelido dela Um sobe, o outro desce Um sobe, o outro desce Balança de farmácia, essa menina é piriguete Um sobe, o outro desce Um sobe, o outro desce Balança de farmácia, essa menina é piriguete Um sobe, o outro desce Balaça de barmaça, essa menina é piriguete Um sobe e o outro desce, um sobe e o outro desce Balaça de barmaça, essa menina é piriguete Alô, panção, paredão da manga, tamo junto Meu parceiro Jameus, paredão, presta atenção no serviço, meu velho Olha meu parceiro Gabriel Pinto, paredão da condição Bota o protocolo com força, viu? Essa menina ficou muito conhecida Aqui no bairro ela é a sensação A macharada já tá toda ligada E essa menina ela é um buracão Na poleragem colocaram um apelido Não sei por que fizeram isso com ela Vou te contar o movimento também assim Balaça de barmaça é o apelido dela Um sobe e o outro desce, um sobe e o outro desce Balaça de barmaça, essa menina é piriguete Um sobe e o outro desce, um sobe e o outro desce Balaça de barmaça, essa menina é piriguete Um sobe e o outro desce, um sobe e o outro desce Balaça de barmaça, essa menina é piriguete Um sobe e o outro desce, um sobe e o outro desce Balaça de barmaça, essa menina é piriguete Alô, meu parceiro Télis, paredão Vai divulgar aqui, isso é a música nova do Capricho, menino Alô, galera, no comando da Farda e Rancharia, tamo junto Meu parceiro CJ, só, bota pra tocar, meu velho Oi, barrozão, essa é mais uma que tá chegando de cupom Você é meu patrão, alemão gravações, alô, e o sonho de auriculim Bota pra tocar, isso é a música nova do Capricho, menino É bem doce Saí pra passear na feira de animais, logo em seguida uma gatinha olhou pra mim Então levei pra casa e comecei a cuidar, coloquei nome de SUS, é assim que eu vou chamar Saí pra passear na feira de animais, logo em seguida uma gatinha olhou pra mim Então levei pra casa e comecei a cuidar, coloquei nome de SUS, é assim que eu vou chamar Pra minha surpresa, eu não aguentei, sus, não gostar de leite, foi aí que eu me ferrei Pra minha surpresa, eu não aguentei, sus, não gostar de leite, foi aí que eu me ferrei Eu digo sus, tome, tome, tome leite, eu digo sus, tome, tome, tome estequinho Eu digo sus, tome, tome, tome leite, eu digo sus, tome, tome bem devagarinho Eu digo SUS, tome, tome, tome leite Eu digo SUS, tome, tome bem devagar Eu digo SUS, tome, tome, tome leite Eu digo SUS, tome, tome bem devagar Olha a música nova aí, meu velho Olha meu parceiro João Tão das Produções Alô, Gerson, o senhor, o Rádio Lugando Que essa é a música nova do Capete, menino Saí pra passear na feira de animais Logo em seguida uma gatinha olhou pra mim Então levei pra casa e comecei a cuidar Coloquei nome de SUS, é assim que eu vou chamar Saí pra passear na feira de animais Logo em seguida uma gatinha olhou pra mim Então levei pra casa e comecei a cuidar Coloquei nome de SUS, é assim que eu vou chamar Pra minha surpresa, eu não aguentei SUS Não gosta de leite, foi aí que eu me ferrei Pra minha surpresa, eu não aguentei SUS Não gostei do leite, foi aí que eu me ferie, eu digo sus Tome, tome, tome leite, eu digo sus Tome, tome bem devagarinho Meu parceiro, é o gravações, alô, pelo CDS, alô, home CDS, BR da noite Vai divulgando que você for, rapaz, menino Alô, meu parceiro, Tênis Paredão, presta atenção nessa onda aqui, viu, velho Isso aqui é a música nova, é a dança da galinha Alô, RJ Paredão, Paredão, JB Chegou no sucesso, que é estouro do Brasil Eu vou ensinar, pra quem nunca viu, a dança da galinha Já é sensação, todo mundo tá dançando, rebolando até o chão Junte as mãozinhas, bate as asinhas, dá uma rodadinha Feito um pião, junte as mãozinhas, dá uma rodadinha Que a dança da galinha é sucesso do Japão Corocó, 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 arigato, corocó, corocó, corocó Saiu nada, corocó, corocó, arigato, corocó, corocó, corocó Eu disse, pode rebola, corocó, corocó Arigato, corocó, corocó, corocó Saiu nada, corocó, corocó, corocó Arigato, corocó, corocó, corocó O pode, pode rebolar Balança, minha bichinha, que isso é a música nova no forró Capricha, alô, meu parceiro, o bocão só Alô, meu parceiro, o teste do bonitinho, o boogues Alô, lembora, nações e município, só de origem, tamo junto Chegou o novo sucesso que é estouro do Brasil E eu vou ensinar pra quem nunca viu A dança da galinha já é sensação Todo mundo tá dançando, rebolando até o chão Junte as mãozinhas, bati as asinhas, dá uma rodadinha Feito um pião, junte as mãozinhas, dá uma rodadinha E a dança da galinha é sensação do Japão Corocó, corocó, corocó Arigato, corocó, corocó, corocó Saiu nada, corocó, corocó Arigato, corocó, corocó, corocó O pode, pode rebolar Corocó, corocó, corocó Arigato, corocó, corocó, corocó Saiu nada, corocó, corocó Arigato, corocó, corocó O pode, pode rebolar Alô meu parceiro do som, paredão da maga Alô Gabriel Brito, paredão da curtição Já viste o paredão? Vai divulgando aí meu velho Isso aqui é pra pipocar em todos os paredões do meu Brasil